Uau! Dale, mano! Hoje, pra mais um videozinho de Storm... Não, hoje o jogo é diferente. A gente vai pegar outro aqui. Só deixa eu achar o mesmo aqui, né? Hoje a gente vai jogar um jogo que não é Storm 4, mas é bem parecido. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Bom, mano, eu tô testando esses jogos antigos aqui do Storm, da série Storm, né? Porque eles têm umas diferençazinhas. Esse jogo aqui, por exemplo, tem algo bem diferente já, mano. Que é esse modo história aqui, esse modo aventura. Que, honestamente, não chega aos pés do Naruto Storm 1 de jeito nenhum. Os caras só regridem isso. Eu acho bizarro, na real. Mas tem um modo história que é diferente, né? Porque o Revolution, eu acho que ele veio depois do Storm 3, antes do Storm 4. E esse daqui a gente não vê no Storm 4. Olha o modo onde você pode correntinha aqui, mano. Fazendo os bagulhinhos e vai tirando. E eu não sabia que os jogos antigos da série Storm tinham diferenças, assim, muito gritantes. Porque, honestamente, todos os jogos parecem idênticos uns aos outros, né? No modo gráfico e tal. O que eu não julgo, né? Porque Naruto Storm é provavelmente a melhor série de jogo de anime, né, mano? Que existe. Então é um esquema inteligente. Eles reciclarem coisas dos outros jogos e manter bem parecido todos, né? Porque funciona, fica muito bom, né, mano? Pra que mudar alguma coisa? Mas eles vão até um pouco além, na minha opinião. Que até o menu é idêntico, assim. Que é bem o mesmo esquema. Mas é um menu muito legal, mano. Sabe, a animaçãozinha se aperta e a animação continua. É bem criativo. Então, eles têm que manter. Se é bom, tem que manter. Enfim, mas pelo que parece, o Naruto Storm Revolution... Quase que eu falo Revelations tem uma diferença bem interessante em relação ao Storm 4. Ou o Storm 4 tem uma diferença bem interessante em relação ao Storm Revolution, né? Depende da ordem que você jogou, né, os jogos. Eu joguei o Storm 4 e agora tô rejogando os outros, né? Já zerei o Storm 1. Já vou pro 2. Vai ser uns videozinhos, hein? Enfim, mano. Alguns Awakenings desse jogo aqui funcionam muito melhor. É muito interessante, muito diferente do Storm 4. E eu não sabia disso. Bom, você que não lembra... Os Awakenings gigantes, assim, do Storm 4... São nesse estilo aqui, né? Nesse tamanhinho. Nesse estilo aqui. É basicamente assim que continuou no Storm 4. Awakening de Susanoo, da Raposa, do Naruto e tudo mais. Mas, no Naruto Storm Revolution, isso aqui é diferente. Tem algo chamado True Awakening. Ou transformação verdadeira. Que é uma transformação bem mais fiel do que o do Storm 4. E a gente vai testar elas aqui agora. Que eu também não tô muito ligado não nelas, mano. Bora lá. O primeiro personagem que tem essa transformação titã, né? Ou transformação verdadeira. É o primeiro Hokage, o Hashirama. Quando a gente usa o Awakening nele, não importa. Pode ser no online, pode ser em qualquer lugar. Vai ser essa transformação aqui. Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó. Se liga, mano. Exatamente, velho. É uma transformação gigantesca. Algo que não tem nada parecido no Storm 4, mano. Só se tiver no modo história. E a gente pode lutar com isso aqui. A gente deve lutar com isso aqui, na verdade. Vamos ver a Kunai, mano. Ó. Ele manda um top, mano. Se liga. Uh. Incrível. Essa aqui é a Kunaizinha. Eu acho que não tem outras coisas. Será que se a gente usar isso daqui, usar a Kunai, será que faz algo diferente? Não, é a mesma coisa. Nossa, mano. Parece um mod isso daqui, né? Vamos ver. Atacando, mano. Apertando bolinha mesmo. Será que é tão roubado assim? Nossa, é difícil de acertar. O cara tem que estar muito pertinho, parece. Que isso? É só uma palminha. Clap. Tá, então a gente tem os botões de ajuda, né? A gente não fica mais com ajuda quando a gente tá nesse Awakening. A gente tem o RB e LB pra atacar. Então vamos fazer isso. Vamos usar aqui o RB. Ó, ele criou umas arvorezinhas, mano. Que legal, que legal. É coisa de mod, mano. Olha só. E tem esse daqui que parece um bicho que invoca. Deixa eu ver. Ó, é um dragãozão, mano. Ó, mas o Madara tá me tirando, tio. Ah, finalmente. Acertou ali ele. Dá pra dar o clap? Não acerta, mano. Pegou no narizinho, moleque. Pegou na pontinha da orelha. Olha isso. Tem agarrão? Tem agarrão. Esse aqui pega? Ó, cresce do chão o bagulho. Pô, é bem lerdão, né, mano, o negócio? Ó, se eu apertar A, ele faz outra coisa. Ah, os outros botões fazem outras coisas também, ó. Se eu aperto A de pular, né? Ele dá uma palminha ali. E tem Jutsu. Vamos ver. Summit Buda. Meu, que da hora, mano. É como se fosse um ultimate. Gente, mano, mas tira muita vida. Ah, mas parece que é isso. Mas pro final do vídeo, a gente vai ver como que é lutar contra essa desgraça, tá ligado? Pra ver se é tão roubado, assim, quanto o Susan ou os dois Storm 4. Bom, agora o próximo personagem da lista aqui, que tem um Awakening verdadeiro. Que, cara, esse daqui é insano demais. Quem, mano, você acha? O Hobbitinho? Quem ele vai se transformar? Exatamente. O Hobbitinho, ele se transforma no Jubi, se a gente usar o Awakening. Esse daqui, que diga-se de passagem, eu tive que usar um mod no Storm 4 pra ter algo quase no nível disso. Bem inferior, na verdade. Querem ver? Bora lá, mano. Bora lá. Bora lá. Se liga, a transformação já é insana, mano. Pô, na moral, esse olhão aí passando no marizinho ali, velho. É sensacional. Olha, mano, o olhinho girando. Que isso, velho. Cara, esse daqui é muito louco. Quando eu vi isso, eu não... Eu não tava achando que tinha no jogo realmente, tá ligado? Mano, um Awakening desse. Imagina tomar isso no online, velho. Vamos ver os ataquezinhos. Nossa, o bicho só oposíssimo mesmo. Vamos ver esse daqui, que é mais longe. Vai varrer ali o bagulho. Tome. Vamos ver o RB e o LB, mano. O que ele faz? Ah, ele tá com as mãozinhas ali de trás, mano. Ih, se esmagando. E eu tenho um LB também, que eu acho que é a mesma coisa. A gente pode ficar spamando o bagulho, simplesmente. Vamos ver o da Kunai. Ah, ele tá com os bagulhinhos. Ele tá com os... Olha, viram umas árvores o bagulho, mano. O que é isso? Dá pra spamar isso. Tome, Naruto. Mano, que muito louco. E vamos ver agora o Jutsu, né, mano? O Jutsu. Vamos ver aqui, mano, se vai acertar. Olha, ele continua o bagulho. Olha o louco. Que da hora, mano. Uma bomba biju ali. Tem um agarrão também. Vamos ver. Nossa, são as lábadas. Acho que o Naruto nem sentiu nada, tio. Nossa, tome. Consegui acertar, mano. Bolinha. Vamos ver? Tome. Que da hora, mano. O jogo é muito bonito, né? Que isso, mano. Essa saga Storm aqui envelheceu muito bem, né, velho? Cara, os jogos são extremamente atuais. Você pega Storm 1, você consegue jogar à vontade. Eu zerei recentemente. 20 horas de gameplay no bagulho. Olha, eu consigo chegar pertinho aqui. Que muito louco, mano. Aí dá pra acertar. Ah, dá pra dar a volta aqui, mano. Aí eu já dou um soquinho aqui. Ó, pei. Que da hora, mano. Dá pra chegar pertinho, então. Muito massa. Mas eu ainda erro. Eu não, acertei. Ah, muito louco. Bom, agora o último personagem que tem um awakening real também é ele. O Susanal do Madara, moleque. Vocês estão acostumados a ver o Susaninhas do Storm 4, né? Igual eu, né, mano? Mas esse daqui, meu amigo, 10 vezes maior. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Meu Deus, mano. Ô, eu adoro coisa gigante, cara. Leve pro sentido que você quiser isso. Nossa, olha que muito louco, mano. Esse awakening, véi. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu ia gostar de ter isso no online do Storm 4. Eu quero ver como que é pra lutar contra isso. Mas é muito da hora, cara. É coisa de modo história que os caras colocam na luta normal, véi. Vamos ver o ataquezinho dele. Deve ser uma espadadona. Não, mano. O cara tem a espada e ele faz o quê? Ele taca com a mão. É óbvio, né? Boa Madara. Tantos anos de curso aí, mano. E olha, ele não usa a espada, moleque. Faz só uns bagulhinhos ali, ó. Tocou um monte de 6 e 9 ali. Interessante, interessante. Tocou os B-9. E aí, você vai usar a espada? Vamos ver. Aí, ó. O agarrão ali usa a espada. E erra. Parabéns. Mano. Dá uma espadada assim, ó. Ó, ele tacou duas espadas agora. Que isso. Esse é o Jutsu. Vamos ver. Nossa, cortado, moleque. Ah, esse aqui eu acho que ele vai usar a espada. O RB. Mano, ele taca a espada e erra. Vamos ver o LB. É um Jutsu. É uns B-10 hora 1. Que louco, mano. Caraca, que da hora, velho. Olha isso. Imagina você escapar disso, mano. No online, a luta fica muito da hora. Eu tenho que jogar esse jogo online, cara. Vamos ver isso aqui. Agora vai acertar, ó. Tem umas estratégias, cara. Esse daqui no Madara. Tipo, você joga o cara em algum lugar. Espera ele ir em algum lugar. No cantinho, né. De preferência. E você vai tacar esse daqui. Aí, se o cara chegar perto, né. Ou se eu chegar perto dele. Ó o Pinocão, mano, andando. Vamos lá. Vamos chegar pertinho. Vamos chegar pertinho. Aí, eu posso dar o quê? A mãozada, moleque. Pei. Meu Deus, mano. Afundado. Tem o Agarrão também. Que eu acho que não vai acertar. É bem difícil acertar esse. Mas se você combar. Se você taca esse daqui. E tá com o Agarrão depois. Mano. Fica roubado pro cara esquivadíssimo, mano. Olha isso. Inferno na terra ali. Tem as shurikens também. Deixa eu ver. Esse aí caça o cara, né, mano. Nossa. Deve ser muito de bicho jogar contra isso online. Eu não sei quanto tempo dura também. Vamos ver isso daqui. Será que vai acertar? Impossível acertar. Impossível. Isso daqui não tem como acertar mesmo. E acontece. Não dá, velho. Não dá. Não queira acertar isso daqui. Porque você não vai conseguir. Eu acho que ele não tem mais nenhuma outra coisa. Tem o... Ah, se você aperta o ar. Ele tá com a espadada que eu queria. Tinha que ter, né? Ele limpando ali a fase. Assim, ó. Peio. Deve ser muito difícil de esquivar disso. Cara, muito louco, mano. Muito da hora mesmo, velho. Sério. O que vocês acharam, mano? Eu achei muito louco. Eu nem sabia disso. Eu já joguei o Revolution. Eu tenho na Steam. Joguei bastante o jogo. E eu não sabia disso de jeito nenhum, cara. Insano, velho. Insano. Bom, mas agora... Bora pra curiosidades gamers aqui. Dois personagens podem usar o Awakening juntos. Dois personagens titãs, né? Vamos ver, mano. Eu escolhi aqui o Hashirama e o Madara. Eu vou transformar aqui com o Madara. Você pode ver os dois estão com o Awakening, ó. Se eu carregar os dois, vão carregar aqui. Vamos usar o Awakening titã aqui do Madara. Do Hashirama, quer dizer. E vamos tentar usar o do Madara. Não vai mais, olha só. Não vai, não vai, não vai. Então o Madara tem que sofrer pra mim aqui primeiro. Esperar o meu Awakening acabar, né, mano? E aí ele pode usar o dele aqui, mano. Então não pode. Dois Awakening titãs não podem usar ao mesmo tempo o Awakening titã, né, mano? Bom, mano, mas... Um personagem normal, sem ser Awakening titã, ele consegue entrar em Awakening contra o Awakening titã, né, mano? É o Tsunari aqui, por exemplo. Ela tem um Awakening normal. Você pode entrar no Awakening contra o titã. Porque você não é grandão, né, mano? Então dá pra ter isso. E bom, mano, outra coisa interessante que dá pra gente ver também aqui. É a diferença do Awakening titã e do Awakening normal do jogo, né? Vamos ativar o Awakening do Madara, o Susanão do Madara. E agora bora ativar o Awakening do Sasuke, que não é titã, mano. É simplesmente o Susaninho, velho. Olha isso, mano. Tamanhinho que fica em relação ao outro, velho. Pelo amor de Deus. Aí fica um problema de escala, né, mano? Aí você vê o problema de escala que o Storm 4 tem, né? Eu não acho um problema, mas uma curiosidade aí, né? Engraçado ver. E agora bora ver finalmente como é jogar contra, mano, um Awakening titã, mano. Vou pegar o meu Minati aqui, né? Meu main, que eu jogo ranked com ele no Storm 4. E vou colocar o Obito aqui, moleque. Vamos ver se o oponente vai usar aqui o Awakening, né? Eu não sei como faz se ele vai usar. Eu acho que eventualmente ele vai usar. Bora lá. Ah, mano. Bora ver. Meu Deus. Eu acho muito da hora essa coisa. Bora ver, mano. Meu Deus do céu. Ok, consegui esquivar disso. Vamos dar uma olhada como é jogar contra essa desgraça. Será que a gente consegue dar dano? É meio arriscado, mano. Eu nem sei se a gente consegue, na real. Acho que a gente consegue tacar só com o Nai. Igual é no Storm 1, mano. Acho que a gente só consegue tacar com o Nai mesmo. Só que... Não, na real, o Kunei nem pega. Ainda tá atacando o Rasengan? Nossa, o teleporte do Minato e do Rasengan não pega. Ai, não sei se dá pra defender isso. Vamos tentar atacar o Rasengan nele. Deu um daninho, mas, cara, é muito mínimo o dano. Ele só tá atacando um bagulho, mano, em mim, velho. Que que é isso? Para com a mãozada. Aí ele vai tacar outro bagulho agora. Meu Deus, parece que vai disso. Sorte que tem substituições esse jogo, né? Vamos tentar chegar, ó. Aperto. A gente tem que pular. Ai, ai, ai. Mano, é muito difícil acertar ele. Porque ele tem muito golpe. Mas a gente tem que acertar o peitinho ali dele, mano. O costelinho ali dele. Calma lá. Ó, dá pra dar um combinho, mano. Se substitui. Eu acho que é até mais fácil jogar contra... Do que jogar contra o... Dois Storm 4, mano. Mas tomamos aqui o bagulho. Assim, se o cara souber jogar, mano... Se ele souber jogar, não. Se ele tiver neurônios, diferente da CPU aqui... Eu acho que ele joga bem melhor. Ele começa a spamar o jutsu e tal, mano. E a gente não consegue fazer muita coisa. A gente só pode esperar o bagulho acabar mesmo. É um minigame aqui. A gente tem que ficar fugindo do inimigo. Tá ligado? É basicamente o que a gente pode fazer. É a melhor opção da gente. Muito interessante, mano. Muito interessante. Enfim, mano. É isso pra esse vídeo. Quis trazer essa curiosidade aqui do Storm Reveille Lotion. Eu não sabia que os jogos eram muito diferentes. Os antigos. Mas são. Tem bastante coisas diferentes. Espero muito ter se divertido. Uma curiosidade gamer aí na sua vida. Adoro fazer esse vídeo que eu me divirto, cara. Que eu passo conhecimento aí. Que eu passo, mano. Bagulho da hora. Eu acho legal. Espero que tenham gostado também. Se cuida aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. Deixa um gostei aí. Eu não sei, né? Eu acho que não adianta eu pedir agora. Mas tchau. É isso. Até outro dia. Amanhã, no caso. Falou.